E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje vou falar sobre o peso da camisa na precificação, beleza? Foi um assunto que ficou marcado para mim essa semana, que eu tive que aplicar nas minhas apostas, foi onde eu consegui ter bons resultados nelas, trouxe até aqui nas análises para vocês, eu vou explicar todos os detalhes sobre em que situação utilizar o peso da camisa na precificação, beleza? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou passar esse conteúdo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito e eu queria agradecer também ao Júnior, o Júnior Souza que é tipster lá no site sérgiofreitas.net ele conversou comigo ao longo da semana sobre esse assunto, fez um artigo, recomendei ele fazer um artigo lá para o site e foi a pessoa que me sugeriu fazer um vídeo aqui também, então quero mandar um alô aí para o Júnior Souza que manda muito bem no futebol brasileiro, está cobrindo lá no site, eu vou deixar o link do artigo dele aqui na descrição, beleza galera? Vamos lá então, vocês sabem que na precificação nós utilizamos vários fatores para analisar uma partida de futebol, analisamos as questões técnicas, a questão tática, a motivação, o must-win que a equipe tem, o desempenho que ela vem tendo dentro de campo, não somente os resultados finais, analisamos o elenco, analisamos o peso da camisa, ou seja, a tradição e todos esses fatores, né? Analisando tudo isso, nós conseguimos chegar a uma linha justa, nós conseguimos chegar a uma probabilidade e uma ode para o evento acontecer. E aí eu peguei como base aqui um dia onde eu só utilizei, onde o principal motivo que eu utilizei, o principal fator foi o peso da camisa, que foi nos jogos do Criciúma contra o Marcelo Dias, Bragantino contra Corinthians e Jacuipense contra Bahia, né? Nós temos todos esses três exemplos para poder compartilhar com vocês e poder exemplificar, né? Em que situação poder utilizar o peso da camisa e em que situação o peso da camisa, ele é mais relevante, né? Olha só o contexto da situação, semifinais e quartas de finais de um campeonato estadual, né? Esse é um bom indício para utilizar o peso da camisa, por quê? Porque o que vale mesmo, né? É a questão do respeito que a equipe tem em relação ao adversário. A gente tem um Corinthians que é atual tricampeão estadual paulista, é o maior campeão do século e chega nas quartas de finais, depois de, antes da pandemia, tá praticamente sido rebaixado, praticamente sem chance de passar para a próxima fase, tentando lutar contra o rebaixamento. Chega após pandemia, o Corinthians vence os dois jogos que precisam, os resultados das outras equipes acabam batendo. A confiança que o time gera, né? Depois de tantos comentaristas falarem mal da equipe, é muito grande, cara. Vocês não sabem o quanto a equipe chega com a confiança elevada para uma partida para enfrentar, por exemplo, um Bragantino que, por mais que esteja melhor, numa fase melhor, com desempenho melhor, fazendo um jogo melhor, né? Tem todas essas questões para enfrentar o Corinthians e aí o Corinthians vai lá e se sobressai. O mercado, ele foi a favor do Bragantino, mas quem jogou melhor e quem saiu com a classificação foi o Corinthians, né? Foi uma aposta que eu acabei fazendo e esse é um exemplo para vocês. Talvez se o Corinthians tivesse enfrentado o Bragantino numa décima rodada do Campeonato Brasileiro, cara, não era a mesma coisa, entendeu? O peso da camisa acaba não contando tanto quanto você chega numa quarta de final do Campeonato Paulista, de um time que é atual tricampeão e que vem com a confiança elevada. Então, tudo isso faz com que o peso da camisa se sobressaia na sua análise, né? Que você precisa colocar isso. Se fosse, como eu repetindo, se fosse uma análise de uma décima rodada do Campeonato Brasileiro, com certeza o peso da camisa não ia contar tanto. Outro exemplo, né? O São Paulo contra o Mirassol. São Paulo é um time que tem um elenco muito mais forte, muito mais técnico do que o Mirassol. São Paulo vem jogando bem, né? Vem apresentando bons números de finalizações, de posse de bola. Se eu não me engano, o ataque de São Paulo é o melhor do Campeonato Paulista, foi o melhor, né? Enquanto ele participou, mas ele erra muitos gols, né? Acaba não vencendo jogos fáceis, porque é o estilo do Fernando Diniz, acaba acontecendo isso muito, né? A gente já viu no Atlético Paranaense, já viu no Fluminense, e agora a gente tá vendo no São Paulo também. Não sei se isso vai melhorar, o ponto de vista do São Paulo, a média e a longo prazo, né? Mas vem acontecendo isso com o São Paulo. E o São Paulo não ganha título há oito anos, né? Há 15 anos que não ganha o Campeonato Paulista. Então, qual o respeito que o Mirassol tem frente ao São Paulo em relação a todos esses fatores que eu acabei comentando? É diferente de um Corinthians tricampeão, atual tricampeão paulista e com a confiança elevada, né? Então, o São Paulo acabou sofrendo isso. E o time do Mirassol, né? Não respeitou o São Paulo e foi pra cima, né? Enquanto que o Bragantino já sabia um pouco que tinha um duelo difícil, porque o Corinthians tem todos esses motivos que eu já falei pra vocês aqui. Beleza? Então, tem esses dois exemplos, né? Do ponto que conta e do ponto que não conta em relação ao peso da camisa, né? Porque sempre vai acontecer zebra. O Afogados vai eliminar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. A gente vai ver vários e vários outros resultados negativos também de times maiores, que às vezes o peso da camisa não conta. Então, é muito importante você analisar o contexto também, não somente ah, é Corinthians contra Mirassol, então o Corinthians vai ganhar de qualquer forma porque o peso da camisa é maior. Não. Tem todo um contexto por trás que você precisa analisar também, né? Outro exemplo, lá no Campeonato Baiano, Jacuipenses contra o Bahia. Bahia jogando com jogadores reservas, né? Enfrentando a Jacuipenses que fez uma boa fase de grupos. Esse ano vem com um bom investimento pra disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. E apesar de ter feito uma boa fase de grupos, chegou no duelo contra o Bahia. Cara, o Bahia sobrou, né? O Jacuipenses ficou totalmente nervosa. Faz tempo que a Jacuipenses, não sei que ano foi que a Jacuipenses jogou as fases finais ali e fez bons jogos e conseguiu chegar à final, ser campeão baiano, por exemplo. Enquanto que o Bahia não, né? O Bahia já é um time mais tradicional, que tem um peso da camisa e chegou lá, jogou naturalmente e acabou sobrando na partida em relação a Jacuipenses. Então, são esses três pontos, né? Esses três exemplos que eu trago pra vocês pra que vocês avaliem. Avaliem também o contexto, né? O peso da camisa é importante, mas depende da situação, depende do momento que o clube esteja, depende muito também da situação da partida, né? Se é uma fase eliminatória, se é uma semi, se é umas quartas, se é um campeonato de pontos corridos. Tudo isso influencia e avalem isso nas suas apostas também, porque talvez isso pode ser... você precisa dar atenção a esse ponto, porque o peso da camisa ainda assim tem muito peso, independente da tecnologia, independente da estrutura que os times pequenos tenham, né? Mas a questão dos títulos, dos jogadores experientes, né? E do técnico vencedor, isso acaba pesando também. Beleza, galera? Então é isso esse vídeo de hoje. Se você tem alguma coisa pra acrescentar, deixa nos comentários. Se tem alguma dúvida pra tirar, deixa nos comentários também. Lembra-se de compartilhar esse vídeo com o seu amigo apostador que tá patinando aí nas apostas. Manda lá nos grupos do WhatsApp esse vídeo pra ajudar a galera também. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Tamo junto e até o próximo.